Viva! Votos de muito boa tarde e seja bem-vindo a mais uma edição do Celo Cultural. Estamos a 7 de abril de 2024, abril, mês da paz e também da juventude. Estamos hoje para, como não podia deixar de ser, falar de cultura e sempre a primeira hora é preenchida com entrevista e hoje como convidado tenho jovem, sim, apesar da idade, não deixa de ser jovem, que há muitos está ligado ao mundo da dança e a paixão por essa arte levou-lhe a superar muitas barreiras na sua vida. João Pereira Gaspar, de nome próprio, mas dito assim, certamente ninguém conhece, mas se dizer Gato Viola, aí sim o público certamente, rapidamente consegue dar conta de quem se trata. É verdade. Gato Viola, eu ouço o convidado para esta edição que marca o mês de abril do Celo Cultural, mas antes da conversa, como é da praxe, conheça o seu percurso. João Pereira Gaspar, de 54 anos de idade, conhecido no meio artístico por Gato Viola, como bailarino individual, na década de 80 apareceu pela primeira vez nos palcos dos centros recreativos, o de sanga, o de moeno, o de zomba, gajajeira, mãe preta, quilamba, e nas salas do cinema, como o Nacional, Karl Marx, Miramar, entre outros. O palco do cinema Atlântico foi onde grajeou o nome de Gato Viola, com a disputa do concurso de Viola na altura. Gato Viola, desafiando o mestre, bailarino Ravaiola, tendo vencido o mestre. A vitória veio provar que uma pessoa com deficiência não é tida como inútil, mas pode fazer muita coisa boa diante da sociedade. Gato Viola já representou Angola em países como Portugal, Alemanha, Venezuela, Santo Meio Príncipe, Cabo Verde, Brasil e África do Sul. Do isto, fruto de muito trabalho, desempenho e dedicação em prol do desenvolvimento da arte e da cultura nacional. Em 2015, participou nas conemorações do décimo aniversário do grupo de bailando, Elenco Dança, onde foi homenageado, com diploma de mérito pelo contributo durante seis anos de dedicação pela arte da dança. João Pereira Gaspar, atualmente, é quadro pertencente ao comando do Exército, exercendo a função do chefe de recursos humanos da Brigada Artística do Exército. E aqui está este Sr. da Viola, hoje o convidado especial aqui do Celo Cultural. Gato Viola, boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado, Rosa. Estou satisfeito pelo este convite, que até me proporcionou e estou muito grato. O prazer é nosso mais uma vez tê-lo aqui, em instantes, enquanto vi as imagens, deu assim uma saudade, não deu? Com certeza, com certeza, porque esta música é uma das músicas que me tira do sério. Vamos conhecer um bocadinho mais da sua história, Gato. Como é que surgiu esta paixão pela dança, ainda na infância? Bem, esta paixão da dança, é mesmo na infância, na altura, eu via muitos bailarinos, muitos grupos de dança, e fui aquela de dizer, epa, vou apostar um bocadinho também na dança, ou criar ato que me possa esquecer a minha deficiência. Então, foi assim que eu comecei a ver certos bailarinos, como Zé Viola, na altura, os grupos de dança, Amabor, Doce Compasso, Afro Clube. Então, foi assim que eu, quando comecei a dar conta que também eu poderia ter feito ou fazer, aconteceu do nada e abracei a causa. Deixa-me perceber, começou a dançar logo depois de adquirir a deficiência. Não, até que não, na altura ainda não era deficiente, mas já dançava, acreditei, eu apostava muito na dança, mas depois... Nesta altura, quais eram os estilos que apreciava dançar? Olha, naquela altura era o Breque, Viola, Bungula, Quassa Quassa, Capreco, Esundamboló, são as danças que naquela altura nós tínhamos canangola como dança. Estamos a falar dos anos 80, finais de 80, princípio dos anos 90. Então, foi nessa altura que, quando eu comecei a ver essas danças, me apaixonei, que é a dança Viola, e fui praticando. Depois de indo praticando, graças a Deus, as portas foram abrindo pelos centros recreativos, na altura, fui indo convidado, fui participando, e acredito que em mim, todos os centros recreativos, a nível da cidade de Luanda, eu passei. Antes de chegarmos a este nível, de já estar habilitado para pisar os palcos e ser convidado a participar em muitos eventos, quando é que sentiu? Quando é que sentiu que, de alguma maneira, já estava preparado para ter essa exibição pública? Eu acredito que antes de subir aos palcos, em outros meios, fazia exibição. Mas quando é que sentiu que já estava preparado para pisar os palcos e poder mostrar esta arte que abraçou, principalmente no meio, como é o nosso, em que não é comum olhar para um jovem portador de deficiência, com toda a segurança, poder assumir esta paixão que tem pela dança? Bem, é assim, eu na altura vivia no Samizanga, acho que é distrito de Samizanga, vivia no bairro de São Pedabar, com os meus pais, mas eu ia só lá até os fins de semana. Mas eu vivia aqui no Oja Enda porque eu estudava no Oscar Ribas. Então, aos fins de semana, quando eu deslocava do Oja Enda para o Samizanga, tinha colegas ou amigos que dançavam breakdance, viola e bungula. E naquele contexto, tinha na altura os dançings. Certo. E um final de semana fomos a um dançing, naquela... Fomos divertir e naquela altura e naquele momento, veio-me na mente, vou dançar um bocadinho. E estive aí a dar uns toques. A desdobrar, a dar uns toques. E aí também aparece, esteve lá na altura um amigo meu, que é jornalista, que é o... Ai, me esqueço o teu nome, mas é jornalista do bengu. Aqui é o Gugu Mota. Ele é que diz, viola, poxa, mas você com esse espírito da dança, dançando viola, com a deficiência que tu tens, Acredito-se, nós irmos mais além, você vai subir. Então, um belo dia, aquilo foi numa sexta-feira, se não estou em erro, fui a um centro recreativo, que é o Kudisanga, no Samizanga. Aquilo foi um... Como é que é aquilo? Aquilo foi um matinê na Soire. Então, eu não sabia que aquilo até fosse de uma família minha, ou dos meus pais. Eu mandei chamar o gerente, conversamos. Assim que conversamos, tinha lá na altura a banda Jovens do Prenda. Naquela altura, assim que eu converso com... Estivemos a conversar com o gerente, o gerente disse, Epá, podes entrar, vou ver o que é que você pode fazer aqui. Num ato que a banda ia entrando, muito antes, então anunciamos, epá, temos aqui um grande bailarino, assim, assado, cozido. Vocês vão ter o prazer e a honra de eu conhecer. Então, quando chamou em Gato Vaiola, até na altura, o meu nome não era Gato Vaiola, era Leo Vaiola, porque o meu nome, aqueles nomes que a gente se dá aí, de apelido, era Lionel. Então, eu falei, não, é pá... Mas João Pereira Gaspar. Para Lionel. Para Lionel e depois para Gato Vaiola. Ficou assim, é pá, Lionel, Leo Vaiola, Leo Vaiola. Quando anunciaram Leo Vaiola, entrei em palco, comecei a dançar, a dançar, todo mundo, a bater palmas, toda a banda ali, é... Para você se gaste. Mas esse camarada, esse camarada, esse camarada, esse senhor, esse é um deficiente, é poça. Pá, fui tão aplaudido e naquele instante também esteve lá a comunicação social. E naquele período mesmo, depois de terminar tudo lá para as cinco e tal, quando fechou todo o pessoal para a rua, automaticamente chamaram-me, fizeram a entrevista. Depois dali, fomos para casa. Assim que fomos para casa, e pá, vamos ver o que é que vai dar. Aquilo foi numa sexta-feira, sábado, como aí tinha São Pedro Barra, tinha a praia. Então nós íamos na praia tomar banho, né? Tomar banho. E ali, eu indo tomar banho, já no domingo, no final do dia, eu estava assim, sentado na areia, um colega, um amigo disse, mas esse teu nome de Léo não é sonante para dança. Eu acredito, pelas tuas vistas que estão rasgadas, é parceria mesmo, gato. Esse nome, meu irmão, não vale a pena. Então foi ali onde surgiu, com os amigos, de nome de gato. e assim que surgiu este nome de gato, fui indo, graças a Deus, fui indo, graças a Deus, e sustentando este nome de gato, vaiola, até a data presente. Tanto quanto que as pessoas também, que naquela altura começaram comigo, depois uns começaram a se desligar por causa da idade, por causa de outros interesses pessoais. Então, eu, graças a Deus, comecei a dar continuidade. Mas esse dando continuidade é uma coisa que, naquela altura, era tudo amor à camisola. Sendo amor à camisola, graças a Deus, essa amor à camisola fez com que eu, gato faiola, conhecesse muita gente, hoje, consegui expandir o nome que eu tenho até a data presente. Estou aqui, neste mundo artístico, porque, afinal de contas, a nível de Angola, ou a nível nacional, fui o primeiro deficiente a aparecer, a dançar, que é a dança de viola. Então, nesta senda, foram criados muitos concursos, tanto aos centros recreativos, como em certas salas de cinema, como também, naquela altura, ainda era dança, e fomos indo. Esses espaços a que o gato faz referência, de alguma maneira, ajudaram a promover, não só a viola, mas como os outros estilos de dança, que aqui disse, a família, como é que a família encarou este começo, esta paixão por este estilo de dança, esta forma que encontrou de poder conquistar o seu espaço também na sociedade, pelo apoio da família? Primeiro é que, na altura, no princípio, é aquela que os pais nunca aceitavam muito que eu seria o que seja, um bailarino, mas, de qualquer das formas, eu fui acreditando que um dia ou amanhã que as coisas deveriam dar positivo. Devia dar certo. Sim, então, neste contexto, acredito que os pais iam falando, mas, epá, é aquela, dar um, como se diz, na gíria, um bling no velho, a dizer, epá, vou visitar aqui a fulana, e dali vamos para os dançinhos, e fazíamos o que tínhamos que fazer, regressávamos à noitinha, e estávamos em casa, mas, depois, mais tarde, foram dando conta que a fama é tanta, que, epá, começaram a acreditar na medida do possível. Naquilo que era, que estava no caminho certo, que valia a pena, que valia a pena existir. Sim, sim, porque eu até, primeiro, eu tive o meu primeiro filho, que eu tive na altura, a menina que fez comigo o filho, pegou o bebê recém-nascido, eu não sabia se na altura ela com certeza quis viver comigo ou não, porque quando eu falava para ela, ela dizia que vamos viver, mas quando depois ela teve o bebê, recém-nascido pegou, levou o bebê na minha, na minha, na casa da minha mãe, mas eu estava noja ainda a estudar na altura, só que infelizmente quando o meu filho morre com 5 anos, o meu pai atribui a culpa a mim porque, ou por causa da fama, você está a andar em casas escuras, e se velho não metes isso na tua consciência porque eu não estou nem ali. Mas porquê? Porque de alguma maneira o teu pai acreditou que todo aquele sucesso que eu estava a fazer era fruto de andar em caminhos menos bons. Bem, é assim. Era uma prática muito comum naquela altura? Era uma prática naquela altura muito comum, mas eu fui sensibilizando os meus pais porque o meu objetivo não era ir nessas casas escuras para atingir grandes patamares. Hoje, hoje, ele dá conta que não é aquilo que ele falava porque hoje só o Gato Viola que todo mundo conhece quem é o Gato Viola conhece onde o Gato Viola vive conhece como é que o Gato Viola gere direito ou indireitamente a vida dele e se eu tivesse acredito que eu não sei, porque naquela altura eu tinha também amigos que iam nesses sítios mas eu não fazia uso desses sítios. Desta prática? Sim. Se eu olhar ainda para o período em que começou a dançar e o período em que também destacou-se neste estilo de dança que é a Viola, como é que era o movimento da dança? Bem, naquela altura o movimento era positivo porque todo mundo os finais de semana já tinha um ponto ou um foco onde as pessoas se dirigiam porque naquela altura quem realizava até os eventos era o Mateus Cristóvão Salo Gonçalves Mateus Cristóvão Salo Gonçalves ou quem é aquele outro? O Quintas? Está falando do Quintas? Afonso Quintas também. Eram as pessoas que realizavam os eventos naquela altura no centro da cidade de Luana. E graças a Deus naquele período eu tive a mobilidade de todos os espetáculos tanto faz da ação cultural ou da delegação ou da J.M.P.L.A. do partido eu estava sempre presente porque hoje a guerra do Cuduro que se envolve agora naquela altura era a guerra da Viola. Da Viola. Sim. Além do Gato Viola quem eram as outras referências? vou te dizer uma coisa com verdade nós tínhamos muitos violistas mesmo mas vou só roubar uma cábula aqui vou já te citar o pessoal todo da Viola que naquela altura esteve a primeira pessoa que inventou a Viola é um camarada nosso que foi no Samzanga mas concretamente vive na Inglaterra chama-se Viola mesmo Viola que inventou a dança Viola depois vem Zé Viola Gato Viola Pitra Viola Zezé Viola Zequinha Viola Nelocas Viola Xadrez Viola Paquera Viola Cão Viola Cão Viola Leu Viola Fofaná Viola Venenos Viola Dudu Viola Nogueira Viola Diquito Viola Negrita Viola Chavitos Viola Chavitos Viola Machado Viola Belo Viola Viola Quibiona Viola Titito Viola Funaná Viola Brito Viola Brito Viola Brito Viola Ander Ander Sova Viola Johnson Viola Mano Viola e Tidiogo Viola Eram esses os nomes que dominavam esse estilo de dança Os nomes que nós naquela altura fazíamos os grandes Era uma dança exclusivamente masculina As mulheres não faziam parte desse meio Não, não Não porque pela dificuldade em executar os espaços de dança não se identificavam com a dança Não, eu acho que naquela altura era mesmo só homens que se dedicavam nesse tipo de arte porque as meninas depois é que vinham com aquelas danças de bongula Ok Aquelas danças de bongula mesmo Não vale a pena É um É um tiro e queda Mas a Viola era só mesmo para jovens E esta Viola Eu na altura me recordo quando houve o grande despeque de Gato Viola e Zé Viola Aquilo aconteceu no Cine Atlântico Onde tive a amabilidade do pessoal me grangear Grangear mesmo no bom sentido da palavra Que este, epa, já foi, é o Gato Viola Neste período Aquilo houve um turnê Esse turnê depois ficou Zé Viola, Cão Viola Zé Viola, Cão Viola Zé Viola e o Pitra Viola Estou de Sanzanga Zé Viola, Zé Viola também E o Nogueira Viola Então essa competição que aconteceu no Cine Atlântico Naquela altura Ou até Foi uma coisa inédita Porque Eu próprio saio do Sanzanga Vou Aí a Ateculo Falo com o diretor O diretor, por sua vez, expliquei a situação Deu-me naquela altura dois autocarros Recolhi o pessoal do Sanzanga São Pedra Barra Do Kazenga Hoje ainda Com pafletos Levou uma forte claque Não tem como Uma claque muito grande Não tem como Tanto quanto Quando cheguei ao Cine Atlântico Já ganhou Já ganhou Já ganhou então Mas o concurso aí foi rolando Foi rolando E jurados para ali Mas graças a Deus Tive a amabilidade de vencer o concurso Foi o momento da consagração Foi o momento E dali, graças a Deus O nome foi Sonantes Até a data presente O nome que se tornou sonante Não sou Em Luanda Mas através dessa dança O gato viajou As 18 províncias no país E se recuarmos no tempo Estamos a falar de um período De uma certa instabilidade ainda Sim, porque De uma certa instabilidade Eu me recordo Eu me recordo Muitas das vezes Viajando com as bandas Daqui da Angola E com os artistas angolanos Isso eu Ia com Com os irmãos Almeida Na altura Eu Os irmãos Almeida Quem é mais? Quem é? E certos E certos bailarinos também Mas nós É que íamos mais Na mata Para incentivar a tropa Ok Iamos incentivar a tropa Os irmãos Almeida Com aquela música Levarei a minha viola E eu naquela altura Ia dançando Também a minha viola Para a tropa Esteve na retaguarda Dizendo Não Estou aqui Então não posso morrer Ele ser deficiente Está aqui A nos alegrar Então eu também Posso fazer Posso Dar o O meu contributo Pela pátria Então eu vou indo Tanto quanto que As províncias As 18 províncias Que eu passei Todas as 18 províncias Da Angola Eu trazia mais de 200 300 cartas Das famílias Que eu até nem conhecia Mas o nome Não Ele mora no Cazenga Gato Vaiola Pronto Eu chegava Pelos ingressos Eu pessoalmente Ia levar as cartas Nas devidas famílias E graças a Deus Alguns Voltaram em vida Alguns Falceram Mas Estamos aqui Acabou através da sua arte Cumprindo também Uma missão patriótica Com certeza Uma missão patriótica Para também Incentivar A mesma tropa Porque Foi o primeiro Depois De mais tarde Quando Aparece O Tony Amado Com um outro deficiente Também a dançar O Kuduro Ali é que apareceu Já os dois deficientes Mas ele Numa outra ala Estilo diferente De dança Ou também Numa outra ala Estilo diferente Que era a Vaiola Que era a Vaiola E por falar em Kuduro O Gato Vaiola Kuduro é um movimento Que temos É uma das danças Que ganhou o mundo Não é criada Nosso país Mas ganhou o mundo É dançada Não só aqui Mas também A nível internacional E é um movimento Que também Existem Muitas fricções Muitas fricções Nos dias de hoje Até nem por isso Está um bocadinho Mais pacífico Mas quando Do seu surgimento Havia muita fricção Entre os Entre os praticantes Desses estilos de dança Era uma realidade Que também Suizia na Vaiola Sim Era uma realidade Porque Os concursos Que Haviam Naquela altura Como também Atualmente Esse Entrecâmbio De Kuduro Atualmente Que há aqueles debates Anteriormente Que pronto Nós Dançávamos Amor a Camisola Não tínhamos Contrato Mas era aquele Que quando Atuavas num sítio Tinhas uma Um valores Que não era nada Porque naquela altura Vamos lá ver A nota também Que é Dez mil quantos Não era nada Se te dão aí Dez mil Vinte mil Vinte mil Você aí depois Esse virá Mas atualmente Depois de surgir O Kuduro Tudo se transformou-se E depois Foi Indo Vendo Outros Outros Realizadores Realizadores De inventos Ou outras Produtoras Que apostaram Nessas soas E foram Seguindo A sua vida Porque naquela altura Se tivesse Uma produção Que possa pegar O Gato Vaiola Para poder Trabalhar Com o Gato Vaiola Não sei o que Que seria Do Gato Vaiola Os músicos Não eram agenciados Os dançarinos Desculpa Não eram agenciados Não Não eram Naquela altura Não faziam parte De nenhuma De nenhuma Produtora Não tinham Este acompanhamento Não tinham Mas em tanto Eu questionei Na questão dos Bifes Os chamados Bifes Que existiam Durante algum tempo No Kuduro Agora como já disse Está mais pacífico Era também uma realidade Que se vivia na dança Não Até que não Porque Nós Todo o pessoal Bailarino Naquela altura Levava-me tudo A desportivo Tudo Tudo Quanto é dança É tudo A desportivo Porque Eu me recordo Que Os bifes De hoje em dia Do Kuduro Naquela altura Não acontecia Na Vaiola Porque Éramos Tudo amor A própria arte A camisola Sim Amor a camisola Mas De qualquer das formas O Kuduro Apareceu Com o nosso irmão Tony Amado Tony Amado Depois o Seben Conseguiu Revolucionar O próprio Kuduro E aí o Kuduro Está onde está Ganhou notoriedade Com certeza Mas apoiou o estilo de dança Que infelizmente Está em extinção Sim Está em extinção Porquê Ao seu ver Quais são os motivos Que levaram Ao desaparecimento Do estilo de dança Tem a ver com a própria evolução A própria dinâmica da vida Ou de alguma maneira Deixou De ter espaço Deixou de ter palco O que levou também A extinção Da vaiola Sim Primeiro É que A vaiola A vaiola É uma dança Criada por nós Deixou de ter espaço Porquê Primeiro Eu como deficiente Já tive Amabilidade De trabalhar Com certos deficientes Mas que eles próprios Alegavam que É muito cansativo Porque o treino De vaiola Fazendo aquela Aquela troca De muletas E com um pé Você fazer tudo No momento É cansativo Mas tu Tens que ter Uma habilidade Ok Está vendo Então Essas coisas que eu fui indo Ensinando Para poderem aprender Uns Começaram Dar Dar Éxito E eu levava Aí discoteca E os centros recreativos Mas mais tarde Depois cada um Seguiu o seu rumo Não abraçaram Não abraçaram Não abraçaram Mas como Depois Pelo tempo As coisas também Foram evoluindo Certos Sois Certos Produtores Convidavam O vaiola O gato vaiola Para ir Em festivais De províncias Não só Como também Daqui de Luana Mas depois Começou A deixar De aparecer Por motivo De que? É aquela Que Vaiola Vaiola Uma dança Está vendo? Então Foi assim Mas eu nunca Deixei De não abraçar A dança vaiola Porque onde eu sempre Me convidam Em casamentos Batizados Aniversário Em shows Estou lá eu Gato vaiola Apresento A vaiola Apresento O samba Que também É difícil O deficiente Levar uma cavalheira A dançar o samba E aí Onde eu queria estudar É o gato vaiola A dança Temos estado a ilustrar É que para além Da vaiola Também É um bom Passista Quando se trata Da quizumba Certo Porque Eu Existe algum segredo Para ter o domínio Desses dois Estilos de dança Não Não é preciso O segredo É tu Tens o foco No que você Sabe bem fazer Porque Eu Por exemplo Temos um projeto Aí De samba E quizumba No Largo Da Independência Que Onde o pessoal Todo O mentor Desse projeto Encontra-se até Na Inglaterra É um link De um grupo Que é os Cotas que bailam Eu estou naquele Naquele grupo Ou ele puxou-me Para trabalhar Para trabalhar No projeto Porque nós Uma pessoa É possível superar-se Sim Sim Porque a arte Faz bem A arte Faz muito bem Acredito Se a arte Não me fizesse bem Acho que o gato Vai lá Não estaria aqui Mas como a arte Me tira Do ser Fico à vontade Consigo ter Um autodomínio Mesmo até No local de serviço Então não tem como Eu Cada fim de semana Que às vezes Não tiver algo Para fazer Eu em minha casa Meto a música Estou exercitando Em minha casa Se não Estou a exercitar Em casa Vou até A praia Vou fazer exercício Saio dali suado Vão para casa Estou à vontade E porque Aproveito Esta deixa Porque bem No princípio Da conversa O Gato Faiola Disse que A partir do momento Em que adquiriu Esta deficiência Olhou Para a televisão E viu Jovens A praticarem a dança E disse para si mesmo É isso que eu vou fazer Daqui para frente Quando a maior parte Das vezes As pessoas Agarram-se os problemas E não conseguem Continuar Não conseguem continuar Com certeza Porque eu até Quando vi Esse pessoal A dançar Por exemplo O Zé Viola E o Pitra E o Zezé Naquela altura Eu estava acalmado No hospital Do Prenda Na altura Mas eu via Sempre a televisão Eu disse O dia que eu sair daqui Não vou fazer isso E E foi assim Que Deus Disse Vai lá Vaz para frente E estou aqui Graças a Deus Com a família Que eu Com quem eu vivo Estamos aí A viver Normalmente E estou Indigerindo a vida Uma dança Que levou o olho Também fora do país Sim Essa dança Vaiola Primeiro Levou-me A Não Até primeiro Não foi a dança Que levou-me Fora do país Primeiro foi O Eu Eu Fui um dos Co-fundadores Da federação Para portador De deficiência Eu fazia salto Em altura Naquele período Então Eu fui convocado Pela federação E eu fui representar Angola Em Lisboa Primeiro a minha viagem A segunda Foi Alemanha Foi ao Brasil Santo Mãe Cabo Verde Venezuela Isto já como dançarino Sim Isto já como dançarino Como bailarino Como é que era recebido Lá fora Graças a Deus Sentia que recebia Deste público O mesmo carinho Que Mesmo carinho Até muito mais Porque As coisas na Europa É diferente Porque Nunca viram Nunca viram A primeira vez Que eu apareci na Alemanha Aquilo O campo cheio Só Deus Que estava ali A gerir É verdade Só Deus mesmo Porque E se fosse Aquele jovem Ambicioso Também Não digo Não digo que Não sou Né Entre aspas Ambicioso Que Que muitos Saíram De cada Angola Para a Europa E uns Escorregaram Também deveria Escorregar Sim Seria Mas Naquela altura Eu já tinha Família E eu pensava Muito Na família Que eu tinha Como é que Vão viver É só isso O amor pela família Falou mais alto Sem lhe regressar A pátria Mas hoje Quando olha para trás Depois destes Quase 40 anos Dedicado à dança Diz Sim Valeu a pena Sim Valeu a pena Porque Depois 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 É o seguinte Depois disso tudo Graças a Deus Eu Meti Meti Os meus Os meus documentos Ao Ministério da Defesa Do Ministério da Defesa Concretamente Ao comando Do exército E depois Teve um período Que chamaram-me Para fazer Lá um trabalho E naquela De fazer o trabalho Acabei por ficar lá Primeiro Como Diretor Artístico Trabalhei muito tempo Como diretor Artístico Da brigada Que é Que está Dentro Do Comando do exército Concretamente Na direção Da educação Patriótica Depois Desse tempo Todo Como diretor Artístico Tiraram-me Como diretor Artístico E fiquei Como Diretor Dos recursos Humanos E aí Estou indo Vivendo a minha vida Normalmente Mas pela cultura Bem Pela cultura Pela cultura É só ver E só rir Porque Nunca recebi De cultura Era naquela altura Tudo amor A camisola E hoje a cultura Nunca vi Um gesto De agradecimento De agradecimento Ao gato Vai Nunca A não ser Pessoas Anônimos Como certas pessoas Que Foram Realizando Eventos E Homenagear O gato Vai Como Por exemplo A grande Grande Minha Homenagem Que Eu Na minha vida Desde que comecei a dançar Até hoje Que eu senti Que é mesmo Grande Grande prêmio Foi quando O senhor Taninho Narciso Como administrador Do município Do Kazenga Ofereceu-me Uma viatura E outras pessoas Que foram Prometendo Certas coisas Que não conseguiram Realizar O sonho Do gato Vai Por exemplo E qual é o maior sonho E qual é o sonho Do gato Vai O meu maior sonho Sempre eu digo Na comunicação Social Essa é uma Residência Que eu Queiro É só Uma Residência Que eu Sempre peço Porque Naquela altura Quando o senhor Taninho Narciso Ofereceu uma viatura Foi num período Que ele também Já ia saindo Da administração Do município Delegou alguém Essa pessoa Numa retribua a casa O recém saído Há dois anos atrás Se não estou em erro Prometeu-me Em dezembro Que deveríamos Oferecer A casa Na centralidade Do Calaúenda Não vi nada O camarada Saiu Muitos governadores Na altura Ofereceram-me Muita coisa Que as produtoras Que me levavam lá Como quem diz aqui É para você Se eu não tenho visão Ok Então lhe faziam Sim Mas também naquela altura Quem praticava A dança Não tinha sequer A preocupação De ter alguém Que agenciasse A sua carreira Não havia Este conhecimento Não havia Este conhecimento Sim Porque era O próprio Produtor Ou a própria produção Ligar para ti Direitamente Vai Olha Olha Temos uma atividade Da próxima semana Provinha E Tá bom Vem assinar o contrato Quando tu irees para lá Tanto Te dar 75 50 mil 100 mil Estava a cobrir a atividade Agora Hoje em dia Já é diferente Já é diferente Por exemplo Eu tive Eu tive Quando comecei A pegar os dólares Era no período Das atividades Da produtora Do riquinho Porque o riquinho Que levou-me para a Alemanha Da Casa Blanca Da Casa Blanca E naquele período A primeira atividade Que eu tive O contato Com o riquinho Eu cheguei No sino Atlântico Boa tarde Senhor riquinho Boa tarde Oh tu és o vaió Léi Pando a tua procura Pá Naquela altura Até não tínhamos Telefone Mas era Tínhamos Mas é aquele O 912 Se não estou em erro Anda a tua procura Epa Estou aqui Cota Chamou aí O staff Epa Assinei o contrato Do gato Vaialo Ali o contrato Onde é que eu Dei conta Que a tal pessoa Reconhece o valor De um bailarino Aí me deu mil dólares Mil dólares Quando me deu mil dólares Assinei o contrato Fui para casa Apresentei em casa Vim a noitinha Para a atividade Cobri a atividade Fui para casa O outro também Foi o camarada Conheço camarada Mas essa questão De ser o produtor A reconhecer o artista Não tinha que ser o inverso A falta do valor Da valorização pessoal Não é isto que faltou Naquela altura E em conversa Com alguns bailarinos E até intérpretes Principalmente Os jovens Que estão voltados Ao estilo Kuduro Muito reclamam Que os contratos Não têm sido justos Vão para o espetáculo Com músicos De outros estilos E sentem-se Que de alguma maneira São desvalorizados Se pagarem 10 num Não pagam 5 Mas por vezes Eles é que mais Animam a atividade Não tem a ver Com a falta De conhecimento pessoal E a valorização pessoal também Se tivessem noção Daquilo que valem Que a minha presença De alguma maneira Vai contribuir Para o sucesso do espetáculo Não seria mais justo Cobrar aquilo que é justo Sim, sim Seria sim Mas é uma coisa É É Tu tens o contato Com a produção Ou com o produtor E este mesmo produtor Este mesmo produtor Que quer te fazer o contrato Para te levar A uma província Eu, por exemplo Já me aconteceu Em cabina Na altura Na altura O governador Era o Camarada Número Rocha Ele próprio Me deu o contrato Assinei Assinei Olhei as cláusulas Tudo bem 350 dólares Então tudo bem Assinei Assinei Assim que eu assinei Automaticamente Fomos para a cabina Atuei em cabina E no mesmo dia O governador Chamou o pessoal Da staff Disse Amanhã de manhã Vamos fazer o pequeno almoço Lá na Na sede E nós fomos O governador Tão entusiasmado Chamou-me Vai Olá Faça Vem pra quê Foi a falar dele Olha Tens aqui isto Pra ti Tua oferta Quanto é que te deram Diz Só em silêncio Deram-me 350 Sou Ali também Viu o impacto dele Pronto Agradeci Peguei o dinheiro Guardei Saí É ali onde eu comecei A meditar Que os nossos contratos Ele nos apresenta Outro E lá do outro lado Faz outro É questão da falta de honestidade Com certeza É questão da falta de honestidade E o que acontece Com o Kuduro Também está assim Caso a ver Então Neste Neste contexto O pessoal O pessoal Muitas das vezes Pensam Essas produtoras Que pronto O fulano Detalhe Não está capacitado Para entrar Para entrar Direitamente Indo ter com Fulano Então é para Vamos fazer isso Da diagonal E Aqui parou Só que graças a Deus Naquele período Para ir para a cabina Já era Eu e o Governador Direitamente Já não tinha Deixou de usar intermediários Com certeza Durante a carreira Também experimentou a música Sim Experimentei a música Experimentei Para o projeto Para o projeto Abraçar o projeto E aí fomos Fizemos ali Um trabalho De 10 mil cópias Que nós tiramos O disco Era composto De 10 músicas E pronto Fomos trabalhando E dali Foi uma boa experiência Foi Foi uma boa experiência Porque até Vendemos No No Cine Atlântico Vendemos Na LAC Depois Outros Viemos vender No Largo Da Independência Também Na altura Fui vender Também No meu Próprio Bairro Na altura No Cazenga Aí pronto Foi uma boa experiência Graças a Deus O público Não questionou Gato Viola Agora também Virado para o mundo Da música Não O mundo artístico Em si Como bailarino É tudo Você pode ser Bailarino Pode ser Músico Pode ser Ator Pode ser Humorista Pode ser tudo Oferece essa versatilidade Sem quadras Oferece essa versatilidade Sim Para mim Eu não tenho problemas Nesse aspecto Olhando agora Para o mundo da dança Como é que vê Este movimento Atualmente Vão surgindo Vários estilos de dança Várias maneiras de dançar Umas não tão apropriadas Como é que avalia Este movimento atual Bem Atualmente Está diferente Diferente por quê? Porque Muitos bailarinos Que tiveram Num certo concurso E realizado Mesmo aqui Pela comunicação social Foram para a Europa Também Saíram da Europa Viram para Angola Agora estão A abrir Escolas de dança É só De agradecer Porque A evolução Da dança É uma evolução Muito grande Porque O mundo artístico Por sua vez A dimensão É mesmo grande Então Eu Falo de experiência Própria Que Essas pessoas Que estão A trazer Ou a criar Estes movimentos De dança Que passam Bem a mensagem Porque Nós Naquela altura Não conseguíamos Fazer o enquadramento Para poder passar Porque Era tudo amor A camisola Aquela vez De perguntar Hoje Vou dançar Vou ganhar O que Agora Já hoje Já é uma coisa Diferente Agora Há só Um problema O problema É o que É que Os produtores De invento Hoje Em certas Atividades Músicos Culturais Não põem dança Um espaço Para dança Sim Isto é errado Isto é muito errado Mesmo Porque A música A música Está ligada Com a dança A dança Está ligada Com a música Não tem como Por exemplo O gosto Do artista Sabino Enda O Sabino Enda É um artista Que convive Com os bailarinos Nunca vai ver Um Que é Um Uma música Gravada Do Sabino Enda Sem bailarino A coreografia Estamos a falar da dança Sempre em segundo plano Certo O que é que o principal É a da música Sim, sim Mas Faz parte Porque Quando tu Faz um bom semba Faz um bom semba Precisa De dança Para ser coreografada A música Porque Também Cria Uma 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 coisa Muito bonita Dentro da música Porque a dança Faz parte da música No começo da sua carreira O Gato Faiola Fez referência Que haviam espaços Os centros Recreativos Eram Eram os palcos Era o local Escolhido por muitos Dançarinos Para poderem exibir Há toda a necessidade De se criarem Novamente espaços Para que aqueles Que apostam na dança Também Possam exibir Sim Isso Isso Pode-se sim Criar Pode-se criar Porque Tem aí O Kazenga Tem um projeto Tem um projeto De bairros Na periferia Dos bairros De dança Não só de dança Até Kuduro Isso tudo Eu acredito Se as pessoas Que realizam Esses eventos Principalmente Aquela juventude Depois de nós Começaram a aparecer A criar grupos De dança E depois foram Formados Na Na Searte Como Futuros Coreógrafos E bailarinos Podem Sim senhora Criarem Esse Método De realizar Eventos De dança Sim senhora É rentável Mas Carece de que? De patrocínio Carece de que? Mesmo de sala Ou de espaço E ajudaria A não fazer Desaparecer Muitos estilos De dança Que são conhecidas Como os Dança de Angola A cabetula A própria viola E outros estilos De dança Que já não existem Já temos poucos Praticantes Ou quase Ninguém mais Pratica E a nova geração Quase que não conhece Esses estilos Que durante um período Marcou E de que maneira A cultura Também aqui Do nosso país Com certeza Eu acredito Que o grupo Que eu vejo Constantemente Apresentar o estilo Pelo menos O estilo antigo Que é bongola Os grupos até É o O elenco dança Os variantes E mais um grupo De uma menina aí Uma colega minha Chamada Feliz Esses são os grupos Que aparecem A dançar Em esse tipo De estilo de dança Porque é uma dança Que veio do outro lado Mas conseguimos Aqui fazer A modernização Da bongola Está vendo Porque Mesmo até O próprio Quase que Eles implementam Dentro da coreografia Da nossa dança É diferente Do que o próprio Quase do outro lado Certo Então Nós E eu peço até Aqui mais um Um ponto O meu amigo aí Do grupo O elenco dança Que é o Dino Mandamba É um dos rapazes Também muito sacrificado Em termos de Realizações De atividades De dança De dança Porque ele quando Muitas das vezes Que ele realiza Esse invento De dança Tem-me convidado E graças a Deus É um grupo Que teve a amabilidade De ver um Quer dizer Era um miúdo Hoje Já é um jovem Crescido Deu conta Não Este cota Merece Ser homenageado E fui homenageado Por um grupo dele Que é o elenco dança E tão honrado Graças a Deus Por esse reconhecimento Com certeza Porque Não é normal Não é normal Rosa Parece que não É o Gato Viola Se acredito Que ainda vou longe Pela idade que eu tenho O que eu faço Ainda vou longe Nós também acreditamos Gato Sim Nós também acreditamos Por este amor Por esta dedicação Que tem a dança Pela Viola Pelo Semba Pelo Semba E que certamente Vai continuar a inspirar Outros jovens Principalmente Aqueles que fruto De qualquer deficiência Acreditam que a vida terminou Mas olhar para as artes Para a dança Para o teatro Para a música E outras modalidades artísticas Que podem ser um meio Que devem abraçar Para poder dar continuidade A sua vida Acreditar que o mundo Não para por aí Com certeza É preciso fazer sucesso É possível se tornar conhecido E poder garantir A sua própria independência Através das artes É verdade Através das artes Porque Não é normal E muitas das vezes Nós estamos Estamos num mundo Hoje Muito dinâmico Com dança E o que falta É mesmo O seu patrocínio É patrocínio O que falta Porque Luanda Tem muitos grupos A capital de Luanda Tem muitos grupos De dança E esses grupos De dança São frutos De muitos Coreógrafos jovens Que hoje Estão a lutar Também Para poder Engrandecer A própria cultura A cultura nacional A cultura nacional Então Eu acredito Que o pessoal Do ministério Que olhasse mais Esse lado Focado A dança Porque E que nesta cultura Realizem Este que é o seu Maior sonho Também Sim Realizem O meu maior sonho Porque são 44 anos De carreira Porque Se eu tivesse Possibilidade Hoje Eu realizava Esse meu sonho Realizava Como Por exemplo Eu ia Em bandas Que eu Viajei Com ele E artistas Acho que não Podiam me questionar Porque É um Reconhecimento Para mim Porque Eu chegando Por exemplo Ao Cota Dom Caetano Cota Estou a realizar Esse evento Por isto Acredito Que não vai Me deixar na mão Cota Lulas da paixão Não vai me deixar Na mão E também Certos grupos De dança Para dar o ínfice Da própria atividade E certos bailarinos Poderiam convidar Também Aquela nossa Bailarina Que mora lá No Florinda Porque Também é uma das Mentoras Dessa década Poderia também Eu lhe convidar Porque muitas das vezes Ela já me convidou Em espetáculos Da década De 80 E eu fui Participar Graças a Deus Fui também Bem recebido Teve um bom caché É de levar Olha Nós acreditamos Que esse sonho Vai se realizar Estamos aqui Para dar toda a força Do mundo Esperar que daqui Para a frente As portas Vão ter Vão ter Vão me tratar Então Um abraço É de levar O Diego Certo Certo Alexandre O leitor O que motivou a escrever. Sasha já escreveu o segundo livro intitulado A Lei de Bill 2, que aguarda a sua publicação. Na terceira, eles fazem uma invenção e é roubada. Então, eles têm que... Então, eles seguem o GPS para encontrar o... E a quarta, afinal, o alfaiete que faz as roupas do Billy, sim, foi raptado pelos ladrões e por um robô, o chefe deles, e o Billy luta contra o robô. O pequeno escritor, que recebeu influências da avô e da mãe, já tem outros projetos para o livro A Lei de Bill. Eu vou fazer uma opção em inglês desse livro. Já, por amor, daqui a mais de São Paulo? Acho que para, tipo, o próximo ano. O certo é que a literatura infantil deixou de fazer parte das mais variadas galerias, livrarias e escolas do país. Um problema que merece a atenção de todos, para que se consiga ter uma sociedade com um nível de literacia cada vez mais melhor. A Lei do Bill, o livro do Pequeno Sacha, uma matéria que eu vou me rebuscar em homenagem ao dia que foi celebrado, o dia 2 de abril, o dia da literatura infantil. Uma área em que precisamos ter um olhar diferenciado, porque há uma escassez muito grande, principalmente, de adultos, para que escrevam para as crianças. Ainda bem que as crianças começaram a tomar a iniciativa. Vamos continuar a falar de cultura, dizer que aconteceu recentemente o arranque da terceira temporada do Almoço Angolano, numa das unidades hoteleiras aqui da cidade capital. O momento foi marcado com um espetáculo músico-cultural e que contou com a participação de três vozes consagradas da nossa música. Estou a falar-vos de Pedro Cabenha, Robertinho e Balucho Anuário. São os últimos toques de afinação. É importante ter tudo dentro dos padrões exigidos. O violão, a guitarra, o contrabaixo, a bateria, o teclado, a percussão, os amplificadores e as caixas de som e outros acessórios já estão ajustados. Que venham os músicos. Pedro Cabenha abriu o espetáculo com a música intitulada Michel. As palmas confirmaram que a tarde só estava a começar e que o dia promete. Os convidados ainda estavam tímidos. Muitos não queriam ser os primeiros a abrir o salão. Até que um deles ganhou coragem e fez o que muitos queriam fazer. Convidou a senhora e abriu o salão. Foi assim que outros seguiram o exemplo e também o passo. Saiu o Pedro Cabenha e aguardava-se pela entrada de Robertinho. Para a continuidade do espetáculo de longe, vinha a voz, mas não se via o cantor. Até que Robertinho entrou já cantando um dos seus sucessos. Desejo que felicidade para eles que continuem a fazer o mesmo gesto. Para que os clientes que vierem ou os convidados que apreciam a descritou-se daqui da terra. O show continuou com os convidados a soltarem a voz, mas houve quem preferiu ficar calado para apreciar a música e ouvir a voz do cantor ao vivo. Estamos aqui prontos para podermos servir melhor a nossa clientela. Agora sim entra em cena o músico Balon Januário a obrigar a todos a uma reflexão sobre a importância da Casa da Mana. Aqui está tudo bem, todo mundo entra, todo mundo participa e todo tipo de música toca e isso é muito bom. Para muitos a tarde foi muito bem passada e que venham outros momentos culturais para ajudar a recuperar as energias para o início de mais uma semana laboral. É o melhor da nossa música. O mês de abril não marcou-se o dia da literatura infantil, mas no passado dia 4 comemoramos 22 anos de paz. E para celebrar a data, num dos restaurantes aqui da cidade capital, a música jazz foi a maior atração destes festejos. O público lá esteve vestido de banco, aproveitou a ocasião para celebrar os 22 anos de paz efetiva comemorados no nosso país, mas dizer que para além do jazz, outros estilos de música angolana também foram tocados. O dia da paz foi para alguns munícipes um momento oportuno para desanuviar e mergulhar nas ondas sonoras da música jazz. São momentos que só um país em paz proporciona, daí que muitos vestiram-se de branco para celebrar a paz em companhia dos seus mais próximos. E o público de hoje, não obstante os outros públicos dos outros dias anteriores, mostrava-se receptivos a cada improviso que nós fazíamos, a cada tema, a cada melodia que nós tocávamos. Então, público maravilhoso, super receptivo, muito eletrizante, um resumo positivo, posso assim dizer, do público de hoje. E como tem-se dito, quem canta seus males espanta, daí que o quarteto viajou nas músicas dos cotas para recordar o passado e engrandecer a cultura angolana. Mas, sobretudo, com uma musicalidade que extrapola a musicalidade angolana ou africana, mas sim, tem um veio que pode ser reconhecida mundialmente como uma música da melhor qualidade. Para o Ministro da Cultura, Filipe de Pinazal, a nota positiva recai também para o espaço que tem trabalhado na promoção dos artistas. Penso que a própria restauração ganhará muito com isso. A ideia que paga menos aos músicos, tendo música apenas gravada, é falso. Porque, como vimos, a casa está cheia e as pessoas vêm, não pela música gravada, mas para ver os músicos tocar. E penso que isso é importante. E penso que, com a continuação, essa sensibilização vai dar nos hotéis, nos resorts, na restauração. Em todo lugar, em todo espaço, pode ser um espaço importante. Penso que estamos também a mexer na Lei do Mecenato. Quando tivermos a Lei do Mecenato, vão ser os próprios proprietários desse espaço interessados na redução dos seus impostos, desde o momento que criem empregabilidade para os artistas. E isso é muito bom. O show foi alusivo às comemorações dos 22 anos de paz em Angola, conquistada a 4 de abril de 2002. Aqui o concerto do jazz, a marcar assim a celebração dos 22 anos de paz e sete ivas, comemorados aqui no nosso país, no passado dia 4 deste mês de abril. E com esta matéria chegamos assim ao final de mais uma edição do Celo Cultural. Obrigado a você por nos ter acompanhado. Tenha uma ótima semana laboral. Já sabe, voltamos no próximo domingo. E o cabai.